O violão é um instrumento de corda É muito utilizado na música flamenca, na bossa nova e no fado Este é o som que ele tem A guitarra é muito utilizada no rock Escute o som dela Uau! Eu adoro esse som! O violino tem quatro cordas Ele é apoiado no queixo e é tocado passando o arco nas cordas Você escutou o som que ele tem? É muito tranquilo e agradável O violoncelo é um instrumento da família do violino E também é tocado com um arco Vocês querem escutar? Que som mais lindo! O ukulele é como um violão pequeno, de quatro cordas No Havaí, este instrumento acompanha a dança hula Vocês sabem como é o som dele? A harpa tem trinta e nove cordas e se toca com os dedos Silêncio Vamos escutar? O piano é uma exceção Tem 230 cordas no seu interior Quando apertamos as teclas Ativamos martelos que batem nestas cordas Fazendo com que imitam sons É um dos instrumentos mais importantes E também é considerado um instrumento de percussão Uau! Eu quero aprender a tocar piano assim Vamos revisar os instrumentos de corda que aprendemos Violão Guitarra Violino Violoncelo Ukulele Arpa Piano Genial! Genial! Olá amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de sopro Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos dessa família precisam de ar para poderem emitir sons Eles se dividem em dois tipos Os que são feitos de madeira E os que são feitos de metal Agora eu vou mostrar para vocês quais são A flauta transversal é um instrumento que pode ser feito de ouro ou de prata Antigamente ela era feita de madeira Por isso pertence a família de sopro madeira Este é o som dela O clarinete é um instrumento de sopro madeira Vocês sabiam que ele é muito usado no jazz? Uau! Eu adoro esse som! O trompete é o menor instrumento de sopro metal Antigamente era utilizado para avisar que os reis estavam entrando no palácio Atenção, atenção! Aqui está o som dele O saxofone é um instrumento de vento madeira É muito utilizado no jazz Pois tem um som relaxado Escutem o som Eu quero aprender a tocar saxofone e me tornar uma estrela do jazz O trombone é um instrumento de vento madeira O trombone é um instrumento de vento madeira Para mudar de nota tem uma vara que se move para frente e para trás Que som mais bonito! A tuba é o maior instrumento de vento metal Por isso é o mais grave Silêncio! Vamos escutar o som dela Que legal! Adoro esse som! Vamos revisar os instrumentos que nós aprendemos Flauta transversal Clarinete Trompete Saxofone Trombone Tuba Genial! Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de percussão Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos de percussão emitem sons quando damos pequenas batidas com as mãos ou com as baquetas Eles são distintos entre si e vêm de países muito diferentes Vocês querem conhecer alguns instrumentos de percussão? Vamos começar! A bateria é um instrumento formado pela caixa, o bumbo e os pratos É muito usada no rock Vamos escutar o som dela Isso foi muito legal! Que ritmo! O tambor é um instrumento com uma pele esticada, na qual batemos para fazer diferentes ritmos O tambor vem das tribos africanas Escutem o som O xilofone é um instrumento com lâminas Se você bater nelas, cada uma tem uma nota diferente Você escutou o som? É muito tranquilo e agradável Os pratos são dois círculos de metal planos Ouvimos o som que fazem quando batemos um prato no outro Agora vamos escutar o som deles Bravo! As maracas costumam ser tocadas de duas em duas São muito utilizadas na música com ritmos latinos Este instrumento nasceu entre a Venezuela e a Colômbia Maracas, ação! Tem um som genial! Este instrumento tem este nome por causa da sua forma Para que o som saia bonito, você deve segurá-lo somente com os dedos Escutem o som Vamos revisar os instrumentos de percussão que aprendemos Bateria Tambor Xilofone Pratos Maracas Triângulo Genial! Você gostou deste vídeo sobre instrumentos musicais? Inscreva-se clicando na foca E se quiser, clique nos quadradinhos aqui do lado para ver mais vídeos Para ver, comecei os vídeos e �us! Tres Simbred! Tres Tres Pesas Tres 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 Obrigado.